Música Olá do Senhor Jesus! Eu sou a Larissa E eu sou o Samuel E hoje nós vamos contar uma história muito interessante Sobre como Deus cuidou dos seus filhos O povo de Deus estava sendo escravizado há 400 anos no Egito E chega o momento em que Deus decide libertá-lo Mandou Moisés para seu libertador do povo hebreu Mas Faraó, o Egito, endureceu o coração e não queria deixar o povo vir Deus então operou grandes maravilhas Enviou 10 pragas que vamos conhecer agora Na primeira praga, Deus transformou o rio milho em sangue E não tinha água para os dias de beber Mas do lado da casa do povo de Deus tinha água limpinha Mesmo assim, Faraó não deixou o povo vir Na segunda praga, o Egito ficou infestado de rãs Em todos os lugares tinha muitas e muitas rãs Mesmo assim, Faraó não deixou o povo vir Na terceira praga, os piolhos invadiram aquele país E mais uma vez, Faraó endureceu o coração Na quarta praga, os egípcios se sentaram em desespero Com a quantidade de moscas que apareceram Na quinta praga, uma grave doença se abateu sobre os animais E muitos morreram, causando um grande prejuízo para o Egito Na sexta praga, feridas apareceram nos homens e nos animais Causando muito sofrimento Na sétima praga, uma chuva de pedras caiu sobre aquele país Acabando com o resto dos animais e das plantações A oitava praga, foi dos gafanhotos Que acabou com as árvores e o resto da vegetação Na nona praga, o Egito inteiro ficou em trevas Na grande escuridão Mas uma coisa maravilhosa que crescia Do lado da casa do povo de Deus Lá, o sol brilhava e era tudo clarinho A décima praga, foi a pior de todas O anjo da morte passou pelo Egito E matou todos os primogênitos Mas na casa do povo de Deus Ninguém morreu Porque o sangue do cordeiro estava em suas portas E os protegeu da morte O faraó ficou desesperado E falou para Moisés e o povo saírem do país imediatamente E assim o povo de Deus foi libertado Deus é um Deus de amor Ele cuida dos seus filhos onde quer que eles estejam Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo